Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal da GESA. Para você que não é inscrito, já se inscreve, não esquece de deixar o like e de compartilhar também. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho do nosso almoço. Vou fazer uma galinha na panela de ferro, também vou fazer uma polentinha e uma salada de tomate com cebola. Então, chega de enrolação e vamos lá! Gente, eu vou começar aqui já triturando a cebola. Gente, às vezes a filmagem não fica no ângulo muito bom, porque eu estou filmando sozinha. Então, já está a galinha picada aqui. Eu piquei uma coxa e uma sobrecoxa, para mim e para o meu marido. Ainda vai sobrar. A cebola também já está triturada. Vamos colocar a cebola. A cebola também já está triturada. Colocar orégano Esse aqui é chimichurri Açafrão Páprica picante Vou colocar só um pouquinho de água e vou refogando O temperinho já está congelado Vou colocar uma água aqui para esquentar Agora vou colocar a cebola Para fazer a salada E aí Vamos lá. Colocando um pouquinho e vou mexendo para que não deixe as balinhas. Porque se coloca a farinha tudo uma vez só em bola, depois é difícil de tirar. Olha gente, a polenta já está aqui. A polenta está aqui prontinho. A cebola está descansando. Colocando uma saladinha para tirar essa parte mais fina. Então, a polenta está aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.